João batizou Jesus nas águas do rio Jornal Também com o Espírito Santo Jesus batizou João Saindo Jesus das águas o Pai se manifestou Na emissão seu ministério no deserto Jesus Na festa de casamento quando o vinho se acabou Alguém ali já sabia que Jesus era o Senhor Foi o primeiro milagre que o Senhor operou Mandando trazer água em vinho a transformou Foi tão grande a multidão que a Jesus acompanhou Cinco pães e dois peixinhos pra todos multiplicou Orando pediu ao Pai para Ele abençoar Todos que ali estavam puderam se saciar Jesus completou a obra que o Pai lhe ordenou Curou todos os enfermos que a Ele procurou Vencido aqui seu tempo para o céu Deus o chamou Prometendo sua volta para quem o aceitou Música